Ai droga Deixa a recalcada cheia de raiva de você Deixa a recalcada cheia de raiva de você Senta, prende, vai, senta, prende Olha a inimiga ficando de caraquete Novinha da Rocinha, vim de tal da CDD Prota na zona sul que o Luan vai te comer Novinha da Rocinha, vim de tal da CDD Prota no Tabajara de Luan vai te comer Quer vida de princesa de Luan vai te dar Tu quer roupa de marca, ele vai patrocinar Pia do Tabajara é outro patamar Pia do Tabajara é outro patamar Novinha da Rocinha, vim de tal da CDD Prota na zona sul que o Luan vai te comer Pia do Tabajara é outro patamar Uma mamada na rua, sobre a luz da lua Lua de joelho, torre e olha Vai e olha até o fim Uma mamada na rua, sobre a luz da lua Lua de joelho, torre e olha Vai e olha até o fim Deixa a recalcada, cheia de raiva de você Deixa a recalcada, cheia de raiva de você Senta, brand vai, senta, brand Senta, brand vai, senta, brand Olha a inimiga ficando de caraquete Olha a inimiga ficando de caraquete Novinha da Rocinha, vim de tal da CDD Prota na zona sul que o Luan vai te comer Novinha da Rocinha, vim de tal da CDD Prota no Tabajara, o Luan vai te comer Quer vida de princesa, o Luan vai te dar Tu quer roupa de marca, ele vai patrocinar Pia do Tabajara é outro patamar Pia do Tabajara é outro patamar Novinha da Rocinha, vim de tal da CDD Uma mamada na rua, sobre a luz da lua Lua de joelho, torre e olha Vai e olha até o fim Uma mamada na rua, sobre a luz da lua Lua de joelho, torre e olha Vai e olha até o fim